Oi pessoal, Toalisa aqui. No vídeo de hoje, vim apresentar para vocês esse apartamento, que é ótimo para aqueles que desejam aumentar a família ou precisam de mais espaço. Localizado no bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul, a poucos metros do Colégio Eduardo Gomes e da Avenida Goiás. Uma vaga de garagem, três dormitórios, sendo que um deles é uma suíte. O imóvel ideal para começar uma nova vida ou perfeito para uma nova fase. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!